Música Os vereadores aprovaram em primeira discussão o substitutivo ao projeto de lei de autoria do presidente do legislativo Fernando Dúzio que trata sobre a instalação de lojas francas em Foz. O substitutivo recebeu o parecer favorável das comissões permanentes e foi encaminhado ao plenário para ser debatido entre os vereadores. Porque nós estamos debatendo talvez um dos futuros econômicos da cidade de Foz do Iguaçu. Qual é o futuro que a cidade terá daqui para frente? A lei, a regulamentação dos fishops, a implantação das lojas francas, ela cria uma nova etapa econômica da cidade ou não? Bom, eu tenho minhas dúvidas a respeito de todo o processo de como ele vai ocorrer. Até porque a Receita Federal até hoje não deixou claro qual é o melhor modelo implementado. Mas a cidade optou, e aí eu digo que a cidade optou, os meios empresariais da cidade optaram, por apressar a regulamentação, criar as condições legais, e esse é o benefício dessa lei, criar as condições legais para o dia que a Receita Federal regulamentar definitivamente esse processo de implantação das lojas francas, o município seja preparado para recebê-las. Se isso vai criar, se o projeto vai criar, se a implantação da loja franca vai criar impacto no comércio com o Paraguai, se vai ou não, nós não sabemos, nós só saberemos disso no decorrer do tempo e no futuro, e o futuro vai dizer qual é o tipo de encaminhamento mais adequado a ser feito. O fato é que a Receita vincula, e esse é uma das dúvidas que existem na cidade de Foz do Iguaçu, a Receita vincula a implantação da loja franca, a redução da cota de compras no Paraguai. Hoje, a redução da cota de compras de importação do Paraguai é de 300 dólares. A implantação das lojas francas, o dia que ela for implantada, automaticamente vai reduzir essa cota de compras para 150 dólares, que é a cota do Mercosul. E que a cidade, por falta de ter representação federal, participa muito pouco desse debate. A cidade precisa debater isso com um pouco mais de eficiência. O projeto de lei agora, em pauta, ele traz, ele traz, coloca a cidade no mesmo nível que estão as cidades fronteristas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que quase todas elas já aprovaram uma lei, criando a regulamentação para a implantação da loja franca nos seus municípios. O projeto recebeu emendas parlamentares e foi alterado pelo vereador autor, com substitutivo que propôs alteração no texto original. A referida lei federal, ao qual destaco o parlamentar, prevê que a autorização poderá ser concedida a sedes de municípios caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras na linha de fronteira do Brasil. E informar ao público presente que esse projeto, na sessão de hoje, ele será votado apenas em primeira discussão, ficando a segunda votação ainda para a próxima sessão, podendo ainda ser evoluído ainda mais, se assim for necessário. Então, o processo não deve se concluir nessa sessão, havendo ainda a possibilidade de haver melhorias. Sr. Presidente, eu tenho visto esse projeto de Vossa Excelência com bastante apreço, mas também com preocupações. O apreço porque a gente deve fazer alguma coisa para buscar dinamizar a questão do comércio da cidade de Foz do Iguaçu e esta questão da Zona Franca, do livre das mercadorias, da questão da maquila, é uma coisa plenamente debatida na cidade de Foz do Iguaçu. Mas, sinceramente, até hoje, Sr. Presidente, eu não firmei ainda uma opinião, e como você disse, me tranquilizou. Eu vou votar com Vossa Excelência no primeiro turno e depois estudar um pouco melhor na segunda votação, porque ele me traz algumas desconfianças. Como é que vai ser isso? Um contingente de empresário adere a nova modalidade. Por consequência, vende produtos mais barato. E o que vai fazer o restante do empresariado de Foz do Iguaçu que não vai conseguir se adequar? Daqui a pouco, ao invés de nós termos dividendos, podemos ter um prejuízo. Por isso, se viram, dias atrás, numa nota, uma matéria que eu fiz, além dessa da questão da aduana, nós temos alguns pontos estratégicos para verificar se isso funciona. Entre eles, nós temos a questão do aeroporto da cidade de Foz do Iguaçu, que poderia ser utilizado como algo para fazer esse tipo de transações comerciais. E aí eu sugeri que aquele elefante branco, o centro de convenções, fosse disponibilizado para isso. E que o aeroporto de Foz do Iguaçu, discutido com a infra-aéreo, chegasse até a Avenida das Cataratas. E que duplicasse as pistas de acesso até o aeroporto, e que os dois lados fossem disponibilizados para as pessoas apresentarem lojas para vender o turismo, e que o centro de convenções serve para isso, como área de experimento. Outra questão é o Porto Seco. A cidade de Foz do Iguaçu, a cada 100 jovens que formam aqui, só fica 10 e trabalha em desvio, fora de função daquilo que se formaram. Vão para os grandes centros urbanos, nós precisávamos fomentar o comércio exterior. E por que a gente não faria o Porto Seco na cidade de Foz do Iguaçu? Um dos maiores Portos Secos do país, hoje, com várias carretas sobre a BR-277, na ELOG Antiga Iadiçu. O Porto Seco permite, presidente, que o senhor pegue essa caneta, o tubinho venha de um país e o resto do corpo da caneta de outro. Não gera imposto enquanto ela estiver embernada dentro desse Porto Seco. A partir do momento que a juntar as peças uma a outra, ela se tornar produto acabado, ela vai gerar imposto a partir do momento que sai do Porto Seco. Portanto, nós não podemos abrir a cidade desta forma, a não ser que me convença, através de um estudo, ao bel prazer. Porque nós podemos, ao invés de trazer um benefício, estar criando um problema com o comércio já existente. E a cidade de Foz do Iguaçu não se dá o luxo, sobre hipótese alguma, de ir por algumas aventuras. Porque a cidade de Foz do Iguaçu, a sua principal fonte econômica é o comércio e o turismo. E se nós conseguirmos dar um passo errado, poderá daí sim levar a cidade de Foz do Iguaçu à ruína. E, par e passo, acompanhando esse estudo, é desnecessário dizer qualquer coisa para a Vossa Excelência, porque tem tido a prudência que o assunto requer. Acompanhe o voto, junto com a Vossa Excelência, no projeto. Nobre vereador Dilton, exatamente essa é a nossa preocupação, aonde essa presidência fez a leitura da grande crise que passa o nosso país na ordem financeira. Nós sabemos que não vivemos o nosso melhor momento, aonde que esse Legislativo está se desdobrando em criar formas de potencializar e fomentar a nossa economia, para que realmente a gente possa superar essa crise e os bons tempos possam retornar. O intuito dessa iniciativa sempre será o fortalecimento e, com certeza, o desenvolvimento do nosso município. Essa é a nossa linha, essa é a nossa meta, mas compartilho da sua preocupação, porque mesmo uma boa intenção, mal utilizada, o tiro, claro, que pode sair pela culatra, mas nós estamos tentando, a priori, fazer com que, pelo menos, alternativas sejam criadas, que pode ser que resolvam esse problema que hoje é a crise que todo o país vive. Se aprovado em segunda discussão, caberá ao Poder Executivo estipular critérios para a expedição de alvarás de funcionamento para a instalação dos estabelecimentos comerciais nas zonas urbanas destinadas pelo grupo técnico, que será constituído após a sanção do governo municipal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto